Nesse vídeo aqui eu vou apresentar a vocês essa câmera de monitoramento, lançamento, Wi-Fi, boa e barata e de quebra, serve aí pra você usar como babá eletrônica. Vem comigo! Manter a sua propriedade segura não precisa mais ser uma tarefa difícil e incômoda. Com a câmera Wi-Fi da Victur é possível monitorar dentro e fora a sua residência e de onde estiver a partir do aplicativo de celular. Além disso, ela conta com diversas funcionalidades que eu vou mostrar a vocês agora. Calma aí, antes de mostrar a vocês as imagens dessa câmera eu vou mostrar rapidão como que vem a caixa, certo? Essa é a embalagem da câmera de monitoramento. Lembrando que eu não fui taxado, chegou aí com no máximo 15 dias aqui nas minhas mãos, certo? Dentro da caixa vem a câmera, vem também nesse adaptador aqui e também vem o cabo pra você tá plugando nesse adaptador aqui pra fazer o carregamento dela, certo? E o cabo é bem grande, ó, bem comprido. Você pode tá... vem também o adaptadorzinho aqui, adaptador não, vem tipo uma colinha, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, pessoal, é como se fosse uma dupla face, você pode tá colocando na parede aí no lugar que você quiser, certo? Ela não é a prova de água essa câmera aqui, certo? Então, assim, dá pra você monitorar externamente, né, debaixo de uma área, ou então fazer um negocinho pra colocar pra não pegar chuva, beleza? Agora, de fato, eu quero mostrar aqui rapidão mesmo como é que configura ela no celular pra, de fato, a gente ir para a parte mais importante que é mostrando as configurações dela e as imagens, é claro. Para configurar a câmera, primeiro passo, liga a câmera na tomada, segundo passo, baixa o aplicativo chamado Victory Home, abre o aplicativo. Depois de abrir o aplicativo, vai aparecer Adicione a Câmera, certo? Você clica em Mais, a câmera é essa PC 440, certo? Provavelmente, na hora de fazer isso, vai pedir o login e senha, não esquece de fazer o login e senha, certo? Depois, vai vir para essa página, você clica aqui no primeiro, que é a parte mais recomendada, clica, certo? Vai pedir Wi-Fi, não utilize a 5G, se você utilizar a 5G, não vai dar certo. Eu vou vir aqui, ó, Xangre, e vou adicionar a minha 4G que eu tenho, né, que é essa de baixo aqui, certo? Tá conectando, certo? Agora eu volto, pronto, a 4G já está aqui, clica em Next, agora é a parte importante, vai aparecer aqui o QR Code, o que você tem que fazer? Tá vendo que tá piscando vermelho, certo? Na câmera, piscando vermelho, você vai mirar para o QR Code. A hora que ficar verde é porque tá tudo ok, certo? Vamos lá? Às vezes tem que ficar um pouco de distância, olha só, ficou verde, ok? Depois de ficar verde, clica em Next e ela já vai fazer o pareamento. Vou dar uma acelerada aqui, né, isso aqui demora um pouquinho, certo? Terminando aqui, pessoal, 100%, já a configuração com o meu telefone. Eu testei em dois celulares, entendeu? Ou seja, tá no meu e da minha esposa, né, eu consigo ver, eu e ela conseguem ver as imagens dessa câmera de monitoramento. Você define um nome ou pode colocar qualquer um desses aqui. Se for garagem, coloca esse, né, no meu caso aqui é Baby Home, eu vou colocar em Next. E já vai aparecer as imagens aqui no telefone, certo? A câmera já tá instalada aqui no escritório mesmo, certo? Essa é a imagem aí no ambiente interno, tá, pessoal? Olha só, tô fazendo aqui movimento em tempo real, pra vocês verem se tem algum lag ou não, certo? Agora fica com a imagem na parte externa, que é na parte lá do canil dos cachorros. Na minha opinião tá boa a imagem, certo? Depois vocês comentem aí se vocês gostaram da imagem, se vocês comprariam ou não essa câmera. Acho que deu pra ver no ambiente externo já, né? Agora em um outro ambiente, que é na garagem do carro. Se você querer monitorar a tua garagem, também tem como, certo? Ah, vou entrar no carro aí, mostrar pra vocês as imagens. Ela priorizou um pouco o lado de fora, que tá bem claro, né? E a parte que tá sombra, ela deu uma escurecida um pouco. Mas isso é normal, tá? Beleza? Aqui no aplicativo, vou mostrar as funções dela rapidão pra vocês. Aqui tá gravando o vídeo, certo? Aqui nesse microfone, se eu deixar ativado, vai capturar o áudio lá do ambiente, entendeu? Você pode estar em outro estado que você consegue ouvir. Se tiver alguém assaltando a tua casa, você pode falar, pega ladrão que vai sair no microfone da câmera, beleza? Isso eu achei bem interessante. Você também consegue tirar um print, certo? Se acaso tiver um bandido aí, você tira um print da cara dele. E aqui pra ativar e desativar o som. Isso aqui também é bacana, ela tem rastreamento de movimento, certo? Vamos supor que você tenha um bebê no quarto e quando ele acordar, ele vai começar a balançar. Às vezes você não tá no quarto, mas a notificação vai para o seu celular. Eu vou demonstrar aqui, certo? Olha só, demonstrando aqui e aqui tá a notificação. Tem também visão noturna. Tá de dia aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês. Mas ela também tem visão noturna, certo? E aí? Vou falar aqui na câmera agora. Gostaram das imagens da câmera, né? Pelo valor que eu paguei, eu achei bem bacana. Eu vou deixar o link de onde eu comprei, caso você queira comprar. É um bom produto, não teve taxa. Eu acho que até na faixa aí de R$140, R$150, vale super a pena por tudo que ela oferece, entendeu? Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, valeu! Tchau, tchau!